Coco Hall, I'm done by you Nothing like that, baby O portão tá aberto, ó Tá bagunçado o sistema mesmo, hein? Tá achando corrente praga Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tu é fuder, que gosta de uma sacarragem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim Apanhando, tão lançando, é só dar boba na mãozinha Apanhando, tão lançando, é só dar boba na mãozinha Põe, e te diferenciar do que quando o seu corpo se mexe sozinho Pedindo pra dança, mandando com a pipira Relíquia pra sacos doping Tu manda, não é mole, é mole, você não pode ser muito churrosinho Acompõe o jeito da peça Nesse hitz Olha a coreografia Olha a coreografia Taca xereca pra mim Taca xereca pra mim Cê tá pros criada a boca e fala que tá gostosinho Taca xereca pra mim Tu joga pra trás, tu gosta, encosta Tu gosta, encosta, tu gosta, encosta DJ do baile, de sarra, piroga Tu joga pra trás, tu gosta, encosta Taca xerca pra mim Não pode sobrar